Música Boa tarde, minha linda! Estamos aprendendo Aperto E fechado Então, treina com a tia Beth Aperto, boquinha aberta Boquinha fechada Boquinha aberta Boquinha fechada Agora, vamos fazer com os olhinhos? Olhinhos abertos Olhinhos fechados Olhinhos abertos Olhinhos fechados Mãozinhas abertas Mãozinhas fechadas Mãozinhas abertas Mãozinhas fechadas Pede pra alguém aí na sua casa Fazer esse treino junto com você E registrar pra mandar pra tia Beth Como atividade de hoje Tá bom, minha linda? Um beijo E até a próxima aula